E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez Mobile Legends Galera, eu vou tá comprando um monstro aqui Eu tive vendo alguns canais aí no Youtube aí e falaram que ele tá muito apelão E nós vamos tá comprando aqui, eu consegui juntar, olha isso aqui ó, 32k de ouro Tô jogando rapaziada, não tô jogando insanamente Mas tô jogando todo dia, uma brincadeirazinha aqui Pra gente poder tá evoluindo, então vai botando um like, vai dando dica pro Tuba aí Porque é muito bem-vindo, tá galera? Porque o Tuba tá aprendendo aqui as paradas aqui E vamos lá galera, vamos lá no herói aqui ó, tá vendo aqui ó É ele aqui ó, Cecilion, tá? Vamos lá, vamos botar um comprar aqui ó Vamos comprar com ouro né galera, ó moleque Olha isso, olha isso Desfile do camarada Ih rapaz, cajado de São João, malandro Olha, isso aí ó, show Utilizar aqui ó, o BP aqui, vamos comprar 32, ele é nosso parceiro Ele é nosso, beleza? Vamos lá, vamos confirmar aqui ó, show de bola E vamos embora direto aqui pra nossa gameplayzinha aqui ó Estilo real, olha isso moleque Beleza, show de bola Não vou mexer em nada aqui, que eu não sei como mexer em alguma coisa aqui Vocês vão deixando ó, mochilinha aqui ó Tem coisa na mochila? Beleza, tem umas paradinhas aqui na mochila aqui, beleza? Show de bola Vamos embora aqui rapaziada Vamos jogar um clássicozinho aqui Vamos jogar um clássico e vamos que vamos Tomara que ninguém pegue ele né rapaziada Vou chamar esse meu camarada aqui pra jogar aqui O Lorde aqui ó, o convite foi enviado aqui Vamos ver se ele vem né Vamos ver se ele vem aí, ele me adicionou aí Vamos ver, vamos ver Se não vier tá de boa também Opa, veio, show Boa, malandro Vamos que vamos que o tubarão vai partir com tudo pra cima de geral Eu quero ver se esse mago aqui é sinistro Rapaziada Eu tenho uma desvantagem aqui Porque ó, ele saiu beleza Então, de boa Eu tô com uma desvantagem que eu tô jogando no No PC Então no PC você não consegue dar aqueles predict né cara É complicado demais Mas não é desculpa não rapaziada Não é desculpa não É divertido mesmo Vambora Esperar aqui a parada começar É rapaziada Tá difícil de achar aqui no clássico aqui Eu tive que ir pra rank mano Vamos pra rank aqui Vamos ver como é que a gente se sai Opa, opa, opa Chegamos galera Chegamos Eu vou seguir essa ordem aqui galera Vou seguir essas paradas aqui Que eu não sei como é que funciona Mas vamos lá moleque Vamos lá que o couro vai comer Vamos que vamos rapaziada Tá vindo geral aqui pela meiuca aqui ó Beleza, show Vambora aqui ó Ih rapaz, o cara já ativou o poderzão ali ó Beleza, show Ih moleque, cara Caraca, joga o mocegão malandro Olha isso parceiro Ó Caraca, vem bebê Pipocou né princesa Beleza, beleza Vamos chegar aqui hein galera Vamos chegar aqui ó Boa, isso aí Já tomei um porradão ali hein galera Já tomei um porradão ali Ela tem umas paradas de vida ó Isso Quanto mais distante estiver melhor né Boa Boa Olha o estrago que ela faz malandro Aí Boa, nível 2 galera Nível 2 desbloqueamos uma parada aqui Beleza Show Ai quase copo Ih olha lá Transformou o tuba malandro Transformou o tuba Vamos lá Vamos lá Beleza Enchi a minha vidinha aqui Tá maneiro Vamos ver ó Tá 1x0 pra gente hein Beleza Show de bola Vambora aí ó Ih parceiro Ah é Ela tá sozinha ali Mas ela tá indo bem malandro Tá protegendo legal hein Ó Ó Ó Ó Ó o camarada ali ó Camarada ali Boa Parceiro Isso aí ó Mete o pé Tuba Mete o pé Isso aí Boa moleque Boa Vambora time Vambora 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 Boa Dei um porradão ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parceiro Encheu a nossa vida aqui Vamos pegar o morcegão aqui O morcegão já foi Vamos ativar ele ó Ô moleque O poder dele é sinistro hein E a parada aqui ó Vai rápido tá galera Vai rápido Enche rápido a vida aqui ó Vamos lá Vamos lá Já já tô perdendo a minha Vambora aí ó Boa garoto Boa moleque Ó Vamos lá Vamos lá Cara E o alcance dele é muito foda Mano É muito foda mesmo Muito top mesmo O alcance dele aí ó Beleza Beleza Tá doido a um pra gente aqui Vamos enchendo ela aqui ó Vamos subindo aqui o XPzinho aqui hein Boa boa garoto Vamos tuba Vamos Rapaz 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 pega muito longe Cara Pega muito longe mesmo Beleza Vambora A gente tem uma vida aqui Vamos ver se a gente tem um morceguito aqui Pra gente poder tá pegando ele aqui Boa garoto Boa Isso aí ó Isso aí ó Rapaz Rapaz Sozinho aqui é complicado pegar aqui hein Vambora Vambora Vamos lá Ah Ah Tem que ser de longe Galera Tem que ser de longe Ah a vida dele encheu aqui Vamos apertar um startzinho aqui Que eu vou voltar pra base lá Pra gente poder tá enchendo a parada ali Tá rapaziada Toma um nível 4 aqui A gente tem que evoluir Cara A gente tem que evoluir aqui Beleza Vambora Isso aí garoto Isso aí Vamos que vamos Vambora Porra Eliminei aqui Do nada Do nada Vambora Ah Eu pensei que ia pegar o Caraca Moleque Não corre não Moleque Não corre não Vamos pegar essa daqui Priorizar logo essa aqui Que é menorzinha Rapaziada Vamos priorizar logo essa aqui Que é menorzinha Aqui ó Ó Ai Fugiu na hora Moleque Fugiu na hora Vambora Vambora Isso aí Parceiro Nível 6 aí Ó Tá bonito Boa parceiro Isso aí Parceiro Com tudo O jogo é muito lindo O jogo é muito lindo mesmo Tá bonito Vamos lá Ó Em geral ali É na distância Aí ó Boa Mete o pé Tudo vai Mete o pé Ó Ó Um morcegão Aí ó Caraca Moleque Não foge não Ih rapaz Virou em mim Cara Mirou em mim Viu aí Boa Show Capotou Moleque Capotou Ó Tomando bem aqui Vem Vem Foge não Bebê Foge não Vem Foge não Foge não Vem Foge não Ah Quase malandro Quase Vambora Vambora Pega aí Tudo aí Ó Tuba Pega aí Fica ligeiro Ali Beleza Isso aí Ó Dei mole Moleque Dei mole Já era Já era Dei mole Ele pegou Distraída aí Moleque Vamos junto Com a rapaziada Né galera Vamos junto Com a rapaziada Cadê Rapaz Foi um massacre Agora hein Moleque Foi um massacre Agora Boa Parceiro Boa Isso aí Ó Pega Caraca Ó moleque Ó o estrago Ah Agora você fugiu De mim Né parceiro Beleza Pega ela Ah Pensei que Porra Boa Toma Toma Morre Ih rapá Tá com A minha estaminazinha Ali Baixa hein Rapaziada Tá com a minha estamina Ali baixa Beleza Já matei Trem Moleque É o bichinho Curti hein Ó Beleza Show Pega aí Pega aí ó Ih rapaz Tem que vir distante Aqui ó Beleza Show de bola Ô moleque Pega aí ó Boa Isso aí ó Parceiro Isso aí Vamos lá Larga ele Vamos lá Boa Vamos apertar o start Um parquezinho aqui pra gente subir Para a gente subir para a parada ali E a gente vai de boa né cara Que a partida demora bastante Tem 11 minutos aí Tem uma ativadinha aqui na velocidade aqui ó Tem 3 contra 2 ali hein rapaziada Tem 3 contra 2 ali Beleza Cheguei aqui ó Cheguei aqui pra ajudar Beleza Beleza Boa moleque Boa Isso Pega ela Não foge não Não foge não É porque tem que vir uma galera comigo aqui né rapaziada Tem que vir uma galera comigo aqui Beleza Show Boa Ativamos aqui ó Boa garoto Boa Deixa eu ver aqui ó Ó Vamos botar esse aqui galera Vamos botar esse aqui Poder do relâmpagozão aqui Beleza Enche a nossa vida aqui ó Enche a nossa vida aqui Vambora galera Nível 11 aqui cara Não tá ruim não Nível 11 aqui ó Boa Rapaz ele chegou aqui com tudo aqui hein Ele chegou com tudo aqui hein Ah vem Vem seu puto Vem Vem com você No pipoca pro tuba não Beleza Beleza Vambora Isso aí Caraca Olha isso malandro Iapa Agora deu ruim malandro Agora deu ruim Vambora Isso aí Ih moleque Boa Pegou galera Pegou Pegou Toma seu puto Toma seu puto Ih ela pegou o tuba por trás aqui moleque Ah moleque Esse puto do futebol aí tá Ferrando com o tuba mano Tá pegando só desprevenido ali Mas tá maneiro Vamos lá Tô indo bem galera Tô indo bem Completou Completou galera Completou Vamos priorizar aqui Enche aí moleque Enche aí Rapaz eles tão com tudo ali hein moleque Eles tão com tudo ali Vambora Vamos com tudo Vamos chegar Vamos chegar que a gente vai chegar nessa brincadeira aí cara Tô nível 14 já ó Tô nível 14 Beleza Show Ó Ativei o poderzão aí ó Beleza Ó galera Aí é com vocês agora parceiro É com vocês agora Morreu dois nossos aí mano Ainda morreu dois nossos cara Olha lá Eles tão tudo no Ó Vamos vir aqui galera Vamos reunir a galera aqui mano Vamos reunir a galera aqui Vamos lá Vambora Ih moleque Pega aí ó Boa parceiro Vamos detonar esse puta aí mano Vamos deixar esse boss passar não Beleza Show Ih moleque Caraca Ó Boa Não deu né parceiro Vamos lá Vou ter que vir aqui pra minha base aqui Poder encher a estamina aqui Rapaz Tá complicado hein galera Tá complicado hein Tava bem na fita aqui ó O cara voltou aqui O cara tava 100% ali já mano Voltou aqui Entendi nada Beleza Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Retornei ela bonito Beleza Show Isso moleque É aí saí tubo É isso aí que se joga Ai não peguei ela malandro Não peguei Mas tá maneiro Deu pra gente Ah aquele maluco do futebol ali Só me fode mano Deixa eu fugir dele cara Deixa eu fugir dele Ó Puxamos Hum Não dá nenhum dano nele malandro Não dá nenhum dano nele Vambora Aqui ó Eu vou passar Eu comprei um telefone galera Caralho Caralho Que massa Ah Moleque Você virou isso malandro Que destruição Parceiro Vamos lá galera Vambora Vamos juntar aqui malandro Vambora Junta todo mundo aí Não sei que eu tô utilizando Esse poder aqui galera Não sei que eu tô utilizando Esse poder aqui Mas vamos lá Vamos lá Isso aí garoto Isso aí ó Cadê time Cadê time Ó Vamos chegar pra cá É isso aí moleque É isso aí ó Vamos lá Vamos lá A gente tem que ficar de olho ali cara Porque Eles danificaram muita gente Cara Danificaram muita gente aqui ó Vamos ver aí ó Não completamos aqui Tá maneiro Reuni os três hein galera Reuni os três aqui ó Ó Boa parceiro Isso aí moleque Vamos detonando todo mundo aí ó Ai Como é que o cara Que porra de dano é esse malandro Vambora aqui ó Volta Volta aqui time Ele tirou meu poder moleque Caraca malandro Não acredito Caramba maluco Destruiu todo mundo ali hein Ó Olha isso Rapaz Os caras destruíram geral aqui Vambora aqui Vamos priorizar aqui Show de bola Rapaz Rapaz Que isso hein Ih moleque Ó Destruição aqui ó Beleza Show Boa parceiro Ó Pega aí ó Ih moleque Vambora tuba Vambora Ah Fugiu né Pilantra Fugiu né Beleza Ó ele daqui ó Pega Destrói Ih cadê o time malandro O cara morreu todo mundo malandro Aí deu ruim também Morreu todo mundo Beleza Show Ó Caraca moleque Vamos ter que encher aqui a vida Não tem jeito Já era parceiro Complicou o jogo que tava fácil pra gente Os caras começaram a reagir aqui ó Beleza Show Vambora aqui ó Ó Destrói todo mundo moleque Destrói todo mundo aí Ih moleque Cadê parceiro Já era moleque Perdemos É rapaziada Deu ruim hein Caiu uma estrelinha aí Dando maciço Conseguimos uma paradinha aí Olha isso Não fomos bem não Enganhamos cento e pouco de ouro aí Tá maneiro Ó matei cinco aqui Dei sete assistências O maluco não matou nenhum Piozinho Matou dez Matou três aqui Doze assistências Matou seis Para não sei o que lá Então rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui